O programa está para lado especial, tem a voz inconfundível e a música campeira do cantor e compositor Walter Moraes. Vamos receber uma das mais reconhecidas cantoras do Rio Grande, Loma. E a gente começa o programa com outra voz marcante, a do cantor e compositor Rainer Espor. E ainda, uma reportagem que mostra o trabalho artesanal de uma família que recupera gaitas e acordeons. Música 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 Sempre a tora do desimpeto relinjando, medio pelado das cadenas do bocal, cavajo lindo perugino de rancor, por falta do maniador e a ciência do bocal. Música 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 Aqui é muito bom recebê-los no Galpão Nativo, tu é a voz, assim, eu acho que o Tim Maia do Rio Grande é tu, hein rapaz, sério, 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 campeão, conta pra nós, como é que foi esse começo, sei que foi desde cedo, né, desde gurizinho, assim, de piá, conta tudo, vai lá. Bom, primeiramente, obrigado por estar aqui, com vocês, revê-los, os amigos que fazem tudo pela cultura, isso é maravilhoso, e quando começou, bem dizer, eu não sei, né, diz a mãe que eu já batia nas panelas dela, fazia algo lá, meio musical, assim, e foi daí que foi encontrando o que, a forma de se aproximar da cultura. Assiste em Dom Pedrito. Dom Pedrito, natural Dom Pedrito, ali, uma cidade entre livramento e bagé, como diz o canto lá que tem, bem gaúcho ali na volta. E aí começou no festival, e depois que começou no festival, não parou mais de ganhar. Bom, o melhor intérprete é, eu dei uma olhada lá no teu site, é 16, eu acho que é mais, né, não deve estar atualizado, e em primeiro lugar, eu contei uns 13, não sei se contei certo. Bem, Tchê, nos conta como é que é essa coisa, essa participação no festival, depois que começou, não... sempre estar neles, participando... Sempre voltado. É que começou, bem dizer, com a música gaúcha, começou nas escolas, né, eles tinham um tal do festival das escolas, que eles selecionavam as tais pessoas que cantavam. Daí numa dessas, embarquei junto, saltei junto, e desde aí não parei mais. O primeiro festival foi na Galdeirado, em Rosário do Sul, em 98, e desde lá não parei mais de cantar. E tu compõe também, e tem, participa de discos de grandes parceiros, e tem grandes parceiros, e é um compositor também, né, Rainer? Sim, mas a forma de compositor começou bem depois, assim, né, não é de muito tempo. O último, o teu último disco que se chama? Um Certo Sul. Um Certo Sul. Por que um Certo Sul? Um Certo Sul foi um presente que eu ganhei do amigo Zeca Alves, uma letra, que é um Certo Sul, que ele, num tempo que eu morava em Pelotas ainda, uma visita dele, numa volteada, ele largou esse tema e ele pegou o filho dele no colo, né, e quando pegou o filho dele, ele correu uma lágrima, chorou, assim, e pediu um papel, uma caneta e escreveu a letra inteira. Rainer, apresenta os teus parceiros pra nós. Com certeza. Rodrigo Morales, um violão. Matheus Alves, outro violão. E o Lucas Ferreira, um acordeão. Que beleza. Diz uma coisa, o teu primeiro CD, Por Campo e Galpões, de 2009, traz canções de outros compositores e grandes parcerias. Como é que é? Fala desse, desse teu primeiro CD. O primeiro disco surgiu num susto, como diz, né? Era, eu tenho um, uma amiga dele há muito tempo, que é o Gilberto Bergo. Fiquei com uma conversa com ele, que foi, que saiu esse disco, ele queria fazer, pegar músicas de festivais e fazer um disco. E ele, não, isso aí vamos, vamos pro estúdio, vamos fazer. E ele que me encorajou, de fazer esse primeiro disco. E ele gravou as cordeões, Gustavo gravou o violão, Rodrigo Maio, um pouco dos baixos e o Guilherme Seron também. Fizemos lá em Pelotas, no Vitor, no estúdio Luv em Pelotas. Obrigado, Rainer, por ter estado conosco aqui no Galpão Nativo. Depois do intervalo, tem Loma e ainda hoje, Walter Moraes. E a gente já volta. Na folga da estância, fui ver a chinoca. Cheguei lá no rancho, e gritei pra Miroca. Em frente a cancela, cheguei me passando, e entrei no terreiro. Dei-se fora cantando. A mãe da Miroca, com a alpata do soco, quase me atiça um cusco pitoco. A véia cascarra com cara de oveia, parecia bichada. No tronco da orelha, o pai da Miroca, daqueles grongueiros, E até parecia um tatu macaiero. Com o zóio velho morria um cristão, ficou me bombeando, socando um vilão. O pai da Miroca, daqueles grongueiros, e até parecia um tatu macaiero. Com o zóio velho morria um cristão, ficou me bombeando, socando um vilão. O pai da Miroca, daqueles grongueiros, e até parecia um tatu macaiero. O pai da Miroca, daqueles grongueiros, e até parecia um tatu macaiero. Bonita por dentro, por fora um socorro. Cheguei na xeruba, fungando o pescoço, e entramos no rancho, fazendo o retorço. Levei a Miroca, enrolada no pala, e eu vim assentindo o oraco da bala. No ronco da tripa, ficou a gastura, e a coisa por feia, perdou a ternura. O velho grongueiro, igual a um cachaço, batendo a caixada. Me era um balaço, cerdia a Miroca no meio da sala, e achei a saída no furo da bala. O velho grongueiro, igual a um cachaço, batendo a queixada. Me era um balaço, perdi a Miroca no meio da sala, e achei a saída no furo da bala. Levei a Miroca, enrolada no pala, e achei a saída no furo da bala. Lá vem a Miroca, faceira que sol, e achei a saída no furo da bala. Lá vem a Miroca, faceira que sol, e achei a saída no furo da bala. Olá, pessoal, estou aqui com essa gaita, essa gaitinha aqui que eu tenho, não sei quanto tempo, mas... Pode ver, olha, ela já passou por poucas e boas, está com a correia solta, com o fole, tocando sozinha. E eu queria encontrar uma pessoa que arrumasse essa gaita, olha, faz tempo que estou atrás. Encontrei aqui em Viamão, o seu Laerte, ele entende tudo de gaita. Vamos ali conversar com ele? Eu trouxe essa gaita aqui, que está caindo os pedaços dela para a vizinha. Está feia mesmo. Para o senhor depois ver o que ela precisa para voltar a fazer música. Ah, tá bom. Mas antes eu gostaria de conversar com o senhor. Pois não. Me conte. Como foi que o senhor começou a entender tanto do acordeon, a gostar tanto do instrumento? Como é a sua relação? É, na verdade, por eu ser músico e ter uma relação com grandes músicos, eu comecei, tipo, porque a gente trabalhou junto com o Gaúcho da Fronteira. Então, a gente começou a ver uma necessidade dos músicos de ter a reforma muito longe, de locais para deslocamento. Então, eu comecei a me preocupar nesse sentido. Quais são os primeiros sinais que a gaita dá para dizer assim, ó, preciso do seu Laerte? Afinação. Afinação. Típico. Número um, afinação. Uma gaita tem que estar afinada. Em que parte se divide a gaita? O fole, os baixos, como é? O teclado, a parte da mão direita, o teclado. Sim. A parte da mão esquerda, a baixaria. A baixaria. A baixaria. Que tem de 8, tem de 80, tem de 120. Exatamente, 120. Tem de 1, tem de 3, tem de 4, tem de 12. Sim. Mas, geralmente, quando são gaitas menores, geralmente são gaitas de botão. Não são gaitas de teclado. Qual a diferença, então, entre esses gaitas? É, é muito importante isso aí, porque a gaita de teclado, ela abre e fecha no mesmo tom. Sim. A gaita de botão, ela é diatônica. 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 Abrindo num tom e fechando num outro tom. Isso quer dizer que é mais difícil tocar gaita de botão? É, na verdade, sim, vai ter muito jogo de fole, que se chama o gaiteiro, né? O jogo de fole, pra poder levar, às vezes... Porque ele precisa completar uma nota e, às vezes, faltou fole. Então, ele vai ter que jogar o fole. Jogar o fole, jogo de fole e jogo de cintura, né? E jogo de cintura, né? Porque eu sei que é um instrumento bem complicado. Esse, que é o mais fácil, já é difícil. É, exatamente. Só que esse aqui, o acordeon, né? Porque uma gaita, a gaita é a gaita de botão, né? Esse é o acordeon. O acordeon é um instrumento mais completo. A afinação, ela é igual. Ela é igual. Ela é universal. Sim. O que diferencia são o sotaque da palheta. Ou o timbre, que uns chamam o sotaque, outros chamam o timbre. Eu gosto de sotaque. É o sotaque, né? Porque ainda mais nós, que somos... Conterrâneos. Conterrâneos. A afinação passa pela limpeza. Primeira coisa, vamos limpar. Se limpa e depois vem pra cá, pra ser colocado o couro. Sim. Que é esse aqui, ó. Que na verdade, isso aqui é uma chapa com duas palhetes. Isto seria uma nota da gaita? Uma nota da gaita. Que quando puxa, vai tocar essa aqui. Quando abre a gaita? Quando abre a gaita. Abre a gaita gaita e puxa isso daí. E aí fecha esse aqui. Esse aqui fecha. O couro. Pra a outra não tocar. Aí quando fecha, esta não vai tocar. Vai tocar essa aqui e fecha o outro. Na verdade, é um sistema assim, né? Uma abre e a outra fecha. Uma abre e a outra fecha. Sim. Pra você poder ter a nota natural. Diferenciando do acordeon de botão. Sim. Que aí, aqui é um tom e aqui é outro tom. Complicou tudo. Exatamente. Aí você abre em um tom e vai fechar em outro tom. Esse é o cachilho que vão as chapas com as palhetas. Tecla. Essa tecla. Sim. Vai abrir lá dentro e vai entrar o ar aqui. Vai soprar. Vai entrar o ar aqui. Vai vir em um tom e vai brilhar. See. Veja, o ciclo Taio. Como vocês podem ver... Existe um... Afinador acima do cachilho. Aquele afinador... É o que vai dar na verdade A afinação correta para que ele... Execute a afinação da paneta. Que golaça enquanto o Moitavivo. Que belo trabalho, Juliette. Tá, 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 tá. Ai, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Olha só. Toda ela original, na originalidade dela. Tchau, tchau. A minha terra tem campos Que ando descalço e sem medo Pois tenho amor à verdade E a liberdade ao alcance da mão A minha terra tem matas Tem girassóis, passaradas Tem o homem, meu amado Tem meus amigos, meu povo, meu suor A minha terra tem céu Água de rio, praia de mar Toda essa luz, essa paz O meu lugar é um momento de Deus Tem sol, tem bicharada Tem milongas madrugadas Vento, areia, estrada Tem cheiro de terra Tem cheiro de terra Umida Maracujá, paraíso Tem pé de serra, marisco Tempo, estrela, espaço Sal da terra e braço Sal da terra e braço Quero vivo e faço O meu lugar Na, 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 na Na, 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 na Uiarurá Na, 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 na Na, na, na Tem rodeios, cavalhar Tem pealos, envenadas Tem pealos, envenadas Tafonas e moendas Tem restinga e lendas De além mar Massacaia, sambaqui Maçambique Maçambique Kikumbi Rainha Ginga E Assoriano A estrela dos Santos Reis Excelência Sublunar É o meu lugar 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 receber aqui no Galpão Nativo, seja bem-vinda. Nossa, estou super orgulhosa de estar aqui com vocês, meus queridos, que bom, que bom. A tua carreira é repleta de vitórias e êxitos. Nos anos 70, tu começaste no grupo Pentagrama, como é que aconteceu isso, como é que a música entrou na tua vida? Pois então, a música entrou na minha vida na escola, como é importante a música no currículo escolar. Eu me descobri cantora pela mão de uma professora inspiradíssima, que foi a professora Cecília, e ela dirigia um grupo de mais ou menos 30 crianças e todos apaixonados pelo que faziam, que era um grupo coral. E esse grupo começou a participar de programas de TV, dada a qualidade do trabalho dela, né? E ao ponto de termos sido convidados pelo maestro Pablo Conlos para participar de uma ópera que na época, normalmente, era apresentada no Araújo Viana, no inverno, e lotava. O Pentagrama surgiu a convite do Jerônimo Jardim e do Ivaldo Roque, e a partir daí nós trabalhamos muito, fizemos uma turnê pelo CODEC, ou seja, pelo departamento de cultura, né? Dirigido pelo Apple, e depois disso o Ayrton dos Anjos nos convidou para gravar um LP, nós fomos a São Paulo gravar esse LP. Uma vez música, sempre música, depois que a gente escolhe essa carreira, né? Sei que estivesse te apresentando com, bueno, Sérgio Dias, Os Mutantes, com a maravilhosa da voz. Elza Soares. Elza Soares, espetacular. É maravilhosa. Conte para nós, como foi isso? É, na verdade, eu fui buscar o centro do país para expandir, assim, o meu conhecimento. Nós ainda, nós ainda engatinhávamos naquela época. O mercado discográfico detinha 100% do mercado, e era muito difícil a gente ter, se expandir, né? Eu digo, não, vou ter que buscar fora do Estado, depois eu volto, mas fui buscar. E foi uma experiência muito rica, porque eu conheci o João de Aquino, o autor da música Viagem, ele arranjou Além Fronteiras, que me rendeu a Sorianos de melhor CD de MPB e melhor intérprete. E o João me colocou no circuito, né? Me apresentou a Elza, a partir daí eu conheci, eu trabalhei muito tempo com os irmãos Vale, o Marcos Vale e o Paulo Sérgio Vale. Aí passei a fazer backing vocal nos estúdios da Som Livre, com o Alceu Valença, Gilberto Gil, o Edu Lobo. E tu participa dos cantadores do litoral, e o Carnizio Catuípe também tem um trabalho voltado ao litoral, Maçambique, Kikumbis. Como é que está esse resgate também do lance açoriano? Como é que está acontecendo isso? Nós nos tornamos uma legião do cantadores, a partir do cantadores do litoral, e além dos artistas da terra, nós nos expandimos, nos qualificamos. Uma escola de música do Paulo de Campos, que tem lá em Osório, preparou todos os músicos, desde pequenos. Então, assim, já está vindo aí uma nova geração de cantores, de músicos. É muito bacana, assim, o que o Carlos Catuípe e o Ivo Ladislau fizeram nesse trabalho de resgate, agora ele se expande, né? Na voz de todos os cantadores do litoral, dos músicos, compositores, que a partir desse advento se empenharam, né? Nessa questão da preservação da cultura do litoral, afro-assoriana. Porque não é somente a cultura do campo, é a cultura do mar, e é tão gaúcha quanto, verdade? Exatamente, o homem do mar está lá, com seus usos, seus costumes, e é gaúcho. Carlinhos Catuípe, o povo do Rio Grande do Sul, do Brasil, já conhece, mas apresenta para nós os outros também. Vamos lá, no baixo, o Paulo Lisca. No teclado, o Paulo Mi, o Rafael nas tumbadoras, e a Luana na percussão do tambor e na perfumaria. E Carlos Catuípe. Então, nós queremos agradecer a vocês a presença, foi muito importante para o Galpão Nativo tê-los aqui. E nós agradecemos o convite, né, Carlinhos? Voltem sempre, né? E a gente termina esse bloco com mais uma música da Loma. E por falar em marca, antigas de mar, Carlos Catuípe e Vladislav. Vamos lá. Obrigada. A ti. Fiz as rezas, tenho os bento, tá no barco a palamenta, peguei o suécio e o xergão. Parceiro de tantas tormentas, dei um beijo na Ritinha, que pariu mais uma vez. É mais um pra se juntar aos outros que eles fez. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai Lai, 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 lai Lai, 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 lai Lai, lai, lai Tem o juca que é o inglês Já escalar e estilar os peixes de vez Borda a marina e faz pão caseiro O Pedro parceiro vai ser doutor Mas o João agarrou a estrada Pegou a viola e se mandou Por esse mundão de Deus Cantando o caminho afora Cantiga de mar que o avô ensinou Lai, 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 lai Parap! Lai, 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 lai Nesse mar tem peixe Lá bem no fundão Na lagoa eu pego maninha É os camarão Lutando com o mar Eu trago a canoa Tá cheia de peixe Ai maninha, que notícia boa Nesse mar tem peixe Lá bem no fundão Na lagoa eu pego Ai maninha, é os camarão Lutando com o mar Eu trago a canoa Tá cheia de peixe Ai maninha, que notícia boa Esse bongue, esse bongue, esse bongue É do meu litoral, desse mar azul Esse bongue, esse bongue, esse bongue É do pescador do Rio Grande do Sul Esse bongue, esse bongue, esse bongue Não judia do boi que ele é daqui Esse bongue, esse bongue, esse bongue É o boibinho de tramanda Esse bongue, esse bongue, esse bongue É do meu litoral, desse mar azul Esse bongue, esse bongue, esse bongue É do pescador do Rio Grande do Sul Esse bongue, esse bongue, esse bongue Lai 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 L Tem tanta coisa parceiro neste meu mundo de peão Que além de ser vicilida, vira farra e diversão Gosto de bicho, uma leva, que veia, queia e dispara Só pra sair abrindo o peito, dando de pala na cara Também me agrada um bagual Desses que só por cacuete Sem bodoca e sai bufando Frases faras no ginete Gosto do mundo de peão Na pampa verde e amarela De cortar uma tambra e gordão Com granito, uma costela E golpear um trago de canha Pra limpar o pedal da guela Companheiro Vai sobrar pra ti Deixa um gole pra nós Acho lindo um touro bravo Num dia de camperiada Sair na cola do pingo Merrando coice e corneada Gosto de montar no potro Depois dos trago de canha Depois dos trago de vinho Com a cachorrada da estância Pegando só no fozinho Só por pachola me agrada Atira um pialo de patrão Pro mal lá trocar de ponta Guasqueando o lombo no chão Gosto do mundo de pial Na pampa verde e amarela De cortar uma tambra e gordão Um granito, uma costela E golpear um trago de canha Pra limpar o pedal da guela É de fazer cachoeira no peito Com a Madre Maria Também me orgulho parceiro Do ofício de domador De ver a China que eu quero Num bagual escarceador Gosto de passear no moro De laço atado nos tentos E amanhecer me guasqueando Num fandango pacholê Só vou embalar meus arreios E deixar meu mundo de peão Quando o patrão do universo Me enfiar o laço nas mãos Gosto do mundo de peão Da pampa verde e amarela De cortar uma tambra e gordão Um granito, uma costela E golpear um trago de canha Pra limpar o pedal da guela É bem assim as coisas Do mundo de peão, companheira Estamos de volta com o galpão nativo Recebendo Walter Moraes Bem vindo Walter Muito obrigado Maria Satisfação enorme Poder estar de volta Aqui nessa casa Que tem uma afinidade muito grande Com o nosso trabalho E a qual nós orgulhamos De ser amigo de todos vocês Que beleza E através desse programa maravilhoso Onde identifica as tradições Os costumes E a nossa música Um cheiro de terra Que valoriza muito bem O Pago Gaúcho Que é o nosso Rio Grande amado Bonito O Walter é um compositor De grandes sucessos Um grande cantor Um dos mais requisitados Da música Aqui no Rio Grande do Sul A música entrou na tua vida Muito cedo Aos 5 anos Tu começaste a estudar Como é que foi isso? Já aos 5 anos Como a gente fazia No interior A gente ouvia a rádio E decorava as músicas Ouvindo os cantores Da época Que a gente tinha oportunidade Então você tinha oportunidade Na minha infância De ouvir Você tocava Nas emissoras do Rio Grande do Sul A música Sertaneja de raiz Então você se ouvia Com viola Moda de viola Tinha o Carreiro e Pardinho Lil e Léo Zilizalo Tonico e Tinoco E tantos outros Cascatinha e Ana E tocava também O nosso Teixeirinha E tocava o Teixeirinha Gil do De Freitas Gil do De Freitas Rio do Raimundo Justo Então era uma mescla Essa era A escola né É a nossa formação aí De audição né Que beleza Bueno Este... Nós sabemos que são Compadre Walter Romado e Maria Fica a vontade Este... Eu sei que são 10 discos Exatamente Exatamente E um DVD Um DVD Isso é uma vitória né Compadre Diga É... Isso aí é um... Eu acho... Acho que é... É o resultado de um trabalho Que a gente vem fazendo Já há bastante tempo né E esse trabalho aí tem... Merece todo o respeito É... Porque é um trabalho Que a gente vem galgando Há bastante tempo Pelhando no bom sentido Defendendo a nossa bandeira E juntamente com os irmãos nossos aí Que são amigos de palco Que... Que sempre brigaram pelo mesmo ideal Então... A música... Faz parte da nossa vida É uma... É uma... Uma larga... Uma longa carreira né É... Este... Também... Teve participações Em grupos como... Os Serranos É verdade Entre outros É... Conta sobre isso Compadre Entre outros Os Serranos eu... Fiquei em um período de 6 anos né Gravamos 5 discos ali E as músicas que nós gravamos Graças a Deus até hoje Tocam até hoje são sucesso E a gente tem a oportunidade De resgatar alguns clássicos Que nós gravamos na época Para esses nossos trabalhos mais recentes Que... Que alguns estão por chegar também né Como Tordilho Negro né Tordilho Negro né Ai adoro E tu é um baita compositor Tu tem... Um... Uma pá de músicas de sucesso né É... Qual é o sucesso que tu... Tu destacaria? Qual é a música que tu fez... Que fez mais sucesso Walter? Pois olha... Eu... Ou tem várias... Particularmente eu gosto de todas as músicas né Com certeza Um repertório aí que a gente faz Então a gente faz com carinho, com amor e com respeito Principalmente as pessoas que vão nos ouvir Que nos escutam Mas uma das músicas aí que... Na nossa carreira aí Eu acho que é o Criado em Galpão né Ah... Que é de nossa autoria Certo E daí tem o Tordilho Negro Sim... Que a Maria gosta muito né Que é... Pra bailar então Tem cheirinho Então foi uma das primeiras músicas Que eu aprendi a cantar também né O festival é uma grande vitrine né Sempre Foi Sempre vai ser né Eu sempre Nas vezes que eu participei dos festivais Essa emissora sempre teve presente nos festivais Não e depois Dali uns dias Estava por casa Estava assistindo aí Na TV É... A vida campeira então O cavalo Aparece muito nas tuas canções A tua vivência no campo Como foi? Tu trabalhava Com a tua família pra fora Trabalhava na agricultura Na pecuária Meu pai tinha... Lidava com lavouras né Então a gente sempre trabalhou Isso aí Dali uns tempos Daí a música sempre do meu lado né Porque eu trabalhei em vários... Várias coisas né Então... É... Mas a música sempre me acompanhou E chegou um momento que é... Que eu me obriguei né Ela... Foi afunilando e daí eu me obriguei a partir Teve que largar a lida É... Daí parti pra música mesmo né Claro E estamos até hoje aí trabalhando E com um sucesso fenomenal Ah... Graças a Deus a gente tem um trabalho aí Eu acho que é... É uma oportunidade única que a gente tem na vida É uma dádiva de Deus esse nosso trabalho Só depende da gente Lapidar esse trabalho foi o que aconteceu A gente sempre se dedicando É um trabalho, é uma profissão E a gente ao mesmo tempo É... Traz alegria pras pessoas É... Conhece lugares Então... E tem a oportunidade de fazer novas amizades E nesse período de tempo também surgem novas ideias de canções É... Ideias... As composições da estrada né É... Composições da estrada Que beleza Bom... Depois do intervalo nós voltamos com esse bate-papo que tá pra lá de bom E com muito mais música do compadre Walter Moraes A tropa vinha estendida pastando o meu corredor Eu empurrava com lata e também fazia o fiador Num bagual gordo e delgado, arisco e corcoviador Que se assustava da estaca e da sombra do malhador Enquanto existir cavalo Enquanto existir cavalo Esse gaúcho velho não vai andar de aperto É... É... Brava a vida de um taura que só trabalha de peão Nisso uma lebre dispara debaixo de uma cegão Meu bingo só deu um coice escondendo a cara nas mãos Saiu sacudinotoso, gravou o cinho no chão Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás Berrando sempre foi a cerca, cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta cruzando em maçambará Se enganchava nas respongas, sobrava a volta do pescoço Cortando couro com pelo, tirando lascas de osso Naquele inferno danado, bombeei pro meu cebolão Regulava quatro e pico e uma tarde de verão Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás Berrando sempre foi a cerca, cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta cruzando em maçambará Sentia a força do vento me arrancando dos arreios E aquele bicho parecia que ia se rasgar no meio Deixei manso de confiança, voltaria de patrão Pois honrou nome que carrego e orgulho de ser meu Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás Berrando sempre foi a cerca, cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta cruzando em maçambará A mí fecha na fronteira do brilho A mí fecha na fronteira do brilho Hoje amanheceu chovendo Mas eu não posso parar No galpão todos cochilam Eu tive que levantar Tem vaca pra tirar leite E pôtreos pra galopiar Eu sempre fui peão da estância Gosto daquilo que faço Arroga o galpão, faço boia E com solinho de aço Vou lonquear um couro preto E tirar uns tentos pra o laço O gado adivinha a chuva Soltando um bafo das ventas É relampeia cruzado Que o índio até não aguenta Eu passo a mão no machado E benzo mais uma tormenta Assim a vida da gente No fundão de uma fazenda Aproveito os dias de chuva Para aumentar minha renda Faço cinto e trenço corda E a indiada me encomenda As minhas obrigações Todas elas eu atendo E hoje vou lidar com cordas Porque amanheceu chovendo E hoje vou lidar com cordas Porque amanheceu chovendo Deixa aqui Só mais um pouquinho A chuva não para nunca E depois do chimarrão Vou laçar lá na mangueira Um lobo no do patrão Pois mesmo deitando água Eu vou tontear ele atirão Já de volta no galpão Engraxo bem meu lumbilho Espixo o laço no ar amado E pra um guacho doura de ilho Debulho a força de dedo Com a meia bolsa de milho As minhas obrigações Todas elas eu atendo E hoje vou lidar com cordas Porque amanheceu chovendo E hoje vou lidar com cordas Porque amanheceu chovendo De noite segue chovendo E a peonada se assanha Eu pego meu violão Ponteio e tomo a canha É assim que se passa a vida Quando chove na campanha Falquejo uma canga buena Para os cascos do petiço Pois eu sou adulo meu patrão Fazendo bem o meu serviço As minhas obrigações Todas elas eu atendo E hoje vou lidar com cordas Porque amanheceu chovendo E hoje vou lidar com cordas Porque amanheceu chovendo Porque amanheceu chovendo Porque amanheceu chovendo Que beleza! Walter, a tua agenda A gente sabe que é super concorrida Como é que está? Muito baile? Muito show? Sabe que a gente montou Uma equipe para fazer baile Fazer shows Shows baile Só o show Ou só o baile também Então como cliente Pedir a gente vai lá E faz o trabalho Quase uns 30 por mês Quase Vamos chegar lá É o que se espera É, nos três estados No sul do país É onde a gente Estão atravessando já As fronteiras do Rio Grande A gente vai para o Mato Grosso Vai para São Paulo Para o Acre Tu está preparando um novo CD E um novo DVD Conta para a gente Exatamente O décimo primeiro CD E o segundo DVD nosso Gravado nos pavilhões da Festa da Uva Em Caxias do Sul Com um público maravilhoso Um projeto nosso aí Juntamente com os campeiros do Rio Grande Que é essa gurizada aí Uma produção musical do Fábio Duzac Que sermão velho aí E é um trabalho aí Que a gente está postando bastante São 25 anos de música É para chegar até final de março aí Como vai se chamar esse disco? 25 anos Ah, sim Walter Moraes 25 anos de música Me diz uma coisa, tia Apresenta para nós Essa gurizada buena aí Lá na ponta esquerda Lá no Bombo Legueiro O Abdu É o Abdu Para quem não conhece E no violão Nosso querido amigo Romualdo Na cor de uma O Paquito Esse gaiteiro de pouca idade Mas com talento enorme E de São Luiz Gonzaga Índio velho Lá dos pagos e missioneiros O Fábio Duzac Que é o produtor da banda Produtor musical Do nosso mais recente CD E desse próximo Que está por chegar também Bom, Guris Muito obrigada De verdade É isso que agradecemos E com a música De Walter Moraes A gente encerra O programa de hoje Mas a gente tem Um encontro marcado Na semana que vem Até lá E aí E aí Fundo de Campo E Guarazota Esclamosando Na invernada Estância grande Bairro ao triângulo A campo fora Com a manada Setenta quadra De Campo aberto E Guadaxucra E Caborteira Criada solta De pelo pinto Pelos vagedos Desta fronteira Índia da taura Índio ginete Garrão de potro Esparatada Na primavera Corta somada Pra tirar as costas Da bagualada Índia da taura Índio ginete Garrão de potro Esparatada Na primavera Corta somada Pra tirar as costas Da bagualada Esparatada O arixo forte Trençado de ouro Pra tirar cisma Garrão de potro Esparatada Garrão de potro Esparatada Garrão de potro Esparatada Pra tirar as costas Da bagualada Pra tirar as costas Da bagualada Pra tirar as costas